Seguire outros deuses para a sua própria ruína, olha o que Deus vai enumerando Ele vai enumerando que a opressão estrangeira, o óculos, a viúva, o derramamento de sangue inocente O seguir a outros deuses, o profanar, o nome do Senhor traz a ruína A ruína de uma nação, a ruína de uma pessoa, a ruína de um estado, a ruína de um município A ruína de uma cidade, a ruína de um ministério, a ruína, a ruína E a gente sabe que a ruína é algo de destruição, algo horrível Então Deus diz no verso 7, eu então os farei habitar neste lugar Em todo momento Deus afirma que Ele quer que nós ficamos bem No lugar onde você escolheu, no lugar onde você se sente melhor, seja aí na sua casa, seja aí no bairro É um bairro simples, é um bairro que talvez tenha algumas precariedades como o nosso aqui Mas é um lugar que você se sente bem, é um lugar que muitos nasceram, foram criados Aprenderam a valorizar, amar Eu estou aqui há 28 anos nessa localidade, moro aqui há 5 anos, vai fazer agora mês de abril, mês que vem Que eu estou morando aqui, mas nesses 28 anos que eu estou aqui, eu aprendi a amar esse lugar E hoje, amando tanto que vim morar para cá 5 anos atrás Um lugar abençoado, um povo abençoado, uma terra abençoada, um comércio abençoado Tem as suas dificuldades como todo o bairro tem, como toda a cidade tem, como todas as nações tem Mas nós podemos tornar o nosso espaço, o nosso ambiente melhor, como sendo eu melhor É vendo meus conceitos, meus valores, olhando para dentro de mim, é vendo minhas atitudes, meu comportamento As minhas palavras, ó, dando ouvido às vezes às pessoas que me querem bem Eu ouvi qualquer um, Deus é que estava falando Para eles não confiar em palavras enganosas E aquele que muita vez bate no teu homem e fala uma palavrinha bonita que você quer ouvir Mas não consegue falar a verdade que você precisa Para mudar a história da sua vida, para mudar o quadro, o momento que você está bebendo Então hoje, quando alguém faz isso, alguém diz Está querendo se meter na minha vida, querendo mandar, quem manda a mim sou eu Eu que não bota pão na minha mesa, como é que vai querer dar orientação para mim? Infelizmente, as pessoas agem desse jeito E por isso, como eu disse, pedem telas preciosas, conselhos e orientações Que poderiam mudar a história da sua vida Então Deus está dizendo assim Não oprima ninguém Porque se você, né, agir desse jeito, não vai entrar em ruína Então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei Aos seus antepassados, desde a antiguidade Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis Vocês pensam que podem roubar, matar Verso 9, Jeremias 7 Cometer adultério, jurar falsamente, queimar licenço a Baal ou outros deuses Que vocês nem conheceram E depois vir e permanecer perante mim no tempo Que leva o meu nome e dizer, estamos seguros Então não adianta proclamar o nome do Senhor Dizer Senhor, Senhor e não fazer o que ele manda Não adianta, você jamais, eu jamais, nenhum de nós jamais estaremos em segurança Porque a Bíblia diz que o diabo veio pra roubar, matar e destruir O diabo está aí E o papel dele ele faz bem Ele não brinca de ser diabo A gente pode brincar como aquele povo Brincar de ser crente Brincar da fé Brincar com a Bíblia Brincar com o nome do Senhor Usar o nome do Senhor em vão Como a gente tem visto hoje em muitos lugares Há uma convicção entre igreja e pastores Uma coisa ridícula, ridícula Aonde o número mostra ou revela o bem sucedido Pelo número, pela estatística Não Deus vê o coração Deus conhece o interior Não estou aqui julgando ministérios prósperos, abençoados, bem sucedidos Não Eu estou falando a conduta individual de cada um A conduta individual de cada um Que Deus sempre contempla E Deus sempre quer que a gente reveja ela Para que nós nos tornemos pessoas melhores Para nós mesmos E para aqueles que estão à nossa volta Para que nós possamos ser canais de bênção Arautos de Deus Instrumento na mão de Deus Em dias tão difíceis Nós precisamos um dos outros Não dá pra viver sozinho, como nômade Nós precisamos viver em comunidade Nós precisamos nos apoiar Nós precisamos de parceria Eu vejo que as igrejas precisam se apoiar mais Os pastores precisam ser mais amigos Mais companheiros Fazer encontros com pastores Ajudar Sentar para tratar Sobre os problemas da sua comunidade Da sua localidade Tentar a igreja ser mais social Do que espiritual Ser mais amiga Mais companheira Ser mais solidária Com os outros pastores Com as outras igrejas A gente ser mais amigos Eu acredito que nós podemos Cada um de nós Tornar o nosso ambiente O nosso mundo O nosso espaço Um ambiente melhor E a palavra de Deus está aí Deus queria o melhor para o povo Mas o povo insistia em andar Com os seus próprios caminhos Enquanto eu e você Seja eu líder Seja você líder Seja eu membro Seja você membro Seja eu pessoa comum Seja eu incrédulo ou você Tentarmos andar Pelo nosso próprio caminho Não vamos nos dar bem E vamos trazer Muitas das vezes A espada E o juízo Não só sobre as nossas vidas Mas sobre a vida De muitas pessoas Então é o momento de hoje É o momento de reflexão É o momento Como ele falou aqui Ele sabe todas as coisas Ele quer guiar você Quer guiar eu Quer guiar a nossa nação A nossa presidência Quer guiar o nosso governante Em pastos verbejantes Em caminhos leves Suave e tranquilo Não essa sensação incômoda Essa sensação terrível Que nós estamos vivendo No dia de hoje Se volte para a palavra de Deus Se volte para o evangelho de Cristo Se volte para a fé Se volte para aquele que te criou E eu tenho certeza Que Deus vai tratar com você Deus vai cuidar de você Deus vai guiar você Deus estava dizendo aqui Então não acho que você está na igreja Que fala o meu nome Que você está seguro Seguro para continuar Com todas as suas práticas repubinantes O que Deus está dizendo aqui? Que aquilo que a gente pratica Seja em público ou oculto Ele está vendo E Deus estava vendo Que a conduta daquele povo Daquela nação Ou daquelas nações Não o agradava Principalmente os da sua casa Não o agradava Vou repetir Não agradava a Deus As ações daquele povo Dos seus servos Dos seus líderes Não agradava a Deus E Deus estava chamando Acorda! Acorda! E é o que Deus está trazendo Para nós Hoje Através dessa palavra Nós precisamos Acordar desse sono É ver onde a gente caiu É onde a gente perdeu o rumo E a gente voltar Voltar A prática do primeiro amor E Deus Diz assim Né? E este tempo Leva o meu nome E tornou para vocês Um covil de ladrão Olha que coisa triste A igreja que leva O nome do Senhor Se tornar Num lugar De ladrão De usurpador Gente que só pensa em si E não pensa nos outros Gente que só quer Tomar para si E não faz nada Para ninguém E não pensa em ninguém Não cuida em ninguém Oprime viúvo Oprime pobre Oprime pessoas Impõe Então Deus está dizendo Cuidado Eu estou vendo isso Declara o Senhor No verso 11 Portanto Vão agora A Siló Ao meu lugar De adoração Onde primeiro fiz Uma habitação Em honra Ao meu nome E veja o que eu fiz lá Por causa Da impiedade De Israel O meu povo Você vê que lá no 26 Ele voltou a falar Disse ó Deus estava lembrando De um tempo De opróprio Deus estava querendo Que aquele povo Lembrasse Volta lá Vai lá ver Como é que ficou Vai lá ver o estado Deus estava chamando O que o povo As vezes a gente Precisamos trazer A memória Os nossos erros As nossas falhas Aquilo que nós já vivemos lá Para que a gente Não fique vivendo Um ciclo vicioso Andando em ciclo Caindo 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 É como se passasse De ano De série A gente só passa Quando faz prova Tem gente que está fazendo As mesmas provas A mesma matéria Todo ano E não consegue passar Está aí hoje A solução Talvez Ou um princípio De entendimento Sobre tudo Que nós estamos vivendo Em nossos dias Coloque o Senhor Como primeiro Na sua vida Honre a Deus Valorize O que Deus Tem estabelecido Como princípio Na sua palavra E você vai viver As grandezas de Deus Você vai viver Bem nessa terra Você vai ser feliz Não estou dizendo aqui Que não vai enfrentar Dia difícil Jesus não enganou ninguém Ele disse No mundo Tereis aflições Mas tem de bom ano Eu venci o mundo E vós vencereis Eu quero terminar aqui Deixando o meu abraço Dizendo que dias melhores virão Mas é necessário Nós colocamos o gosto No pó Orar Arrependemos Reconhecemos Os nossos erros Clamar pelo perdão Pela misericórdia Desse Deus Que não tem prazer Na morte de ninguém Na desgraça de ninguém Na queda de ninguém Porque o homem Só cai Só entra em desgraça Porque insiste Em andar No seu próprio caminho E excluir Deus Da sua vida Não exclua Deus Da sua vida Ainda que você diga Que não crê nele Ainda que você diga Que não tem uma intimidade Que não teve Uma experiência com ele Como diz Que todos nós Tivemos e temos Experiência com Deus Diárias Basta só refletir É um momento De reflexão Para nós hoje Eu quero orar Para você Agradecer a sua atenção Você que conseguiu Chegar até o final Desta palavra Desta live Né? Deste momento De transmissão Deus possa abençoar Sua vida Deus possa abençoar Sua casa Deus possa abençoar A sua família Esse é o desejo Do pastor Mauro de Oliveira Pastora Cátia de Oliveira Estamos casados Há 35 anos Temos duas filhas lindas E um neto Abençoado Amém? Hoje estão em casa Nós estamos aqui Por vocês Pela nossa fé Por aquilo que a gente acredita Eu quero orar Por todos nós Pai querido e amado Ensina-nos Senhor Andar nos teus caminhos Que possamos retornar Aos teus princípios Que possamos reconhecer Senhor Os nossos Paz As nossas ações Avaliar Senhor As nossas palavras A maneira como Que lidamos Com todas as situações E com as pessoas Que estão À nossa volta Que possamos agir Com sabedoria A tua palavra Diz lá no livro de diabos Se alguém tem falta De sabedoria Peça E ser-lhe a dada Nós Rogamos agora A sua sabedoria Para nós Podemos conduzir A nossa vida A Os nossos dias Senhor Até mesmo os dias Que nós vivemos Dias de incerteza De insegurança Dias Senhor Trabalhosos Como diz a Bíblia Mas que o Senhor Possa ser o nosso guia Que o Senhor Possa ser a nossa esperança Que o Senhor Possa ser a nossa luz A luz para aquele que me ouve Para aquele Aonde a minha voz E a minha imagem chega Que o Senhor Possa ser a esperança Para cada um de nós Que esses dias Que tanto esperamos Dias de paz Dias de fé Dias de alegria Que possam chegar em breve Que o nosso país Que as nações Que estão sendo abaladas Pelo Covid-19 Ou o Corona-Virus Essa peste maldita Do inferno Possa ser expulsa Do nosso país Das nações Na autoridade Em nome de Jesus Nós temos A palavra De Deus conosco Use da palavra Use da autoridade Use da fé Use do poder Da oração São formas poderosas Que Deus deixou Para nós Que está ao nosso alcance E lembre-se Deus não pede muito De nenhum de nós Independente da nossa fé Ou da nossa religião Daquilo que nós cremos Ou que não cremos Ele só quer que nós Reconheçamos Que Ele nos criou A sua imagem e semelhança E que Ele Quer que nós Reinemos Nesta terra E na eternidade Deus abençoe vocês E até Um próximo Tempo Que Deus possa nos permitir Estar junto Fique com Deus Fique na paz Fique com Deus Fique com Deus